Olha a joia, gente! O azul voltou, o azul voltou Alô você, que é de melô A mulher de valentia pra cidade retornou Vem com a gente, vem fazer mais Pra vereadora, o meu voto é Jô Moraes Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 65, 66 Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 65, 66 Mais de 20 anos na estrada Vereadora, deputada, federal, estadual Sempre presente ao lado do povo Construindo um mundo novo com seu ideal Pra cidade sonhar em construir Belo Horizonte Vamos fazer ponte, vamos dar a voz Aquela que sempre lutou por nós Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 65, 66 Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 65, 66 Alô você, que é de melô A mulher de valentia pra cidade retornou Vem com a gente, vem fazer mais Pra vereadora, o meu voto é Jô Moraes Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 65, 66 Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 65, 66 Mais de 20 anos na estrada Vereadora, deputada, federal, estadual Sempre presente ao lado do povo Construindo um mundo novo com seu ideal Pra cidade sonhar em construir Belo Horizonte Vamos fazer ponte, vamos dar a voz Aquela que sempre lutou por nós Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 66, 66 Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 65, 66 Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 66, 66 Jô Moraes, a igualdade semeia O meu voto é 65, 65, 66 Olá BH, aqui é a Jô Moraes Feliz por poder estar mais com você Agora sou candidata à vereadora Jô Moraes, 65, 65, 66 Jô Moraes, a igualdade semeia Jô Moraes, a igualdade semeia Jô Moraes, a igualdade semeia Jô Moraes, a igualdade semeia